O que foi o coração? Salve Guerreira, eu brinco aqui pra gente voltar a exaltar o creio de Xerém, a Alex Sander, que segue brilhando com a Seleção Brasileira Sub-20, na disputa do Sul-Americano da categoria. Confere aí. Sai jogando o Brasil. Bola, Guilherme Bibiro, já pra pressionar, valeu a pressão e a roubada de bola do Brasil no campo de ataque. Eu acho que o Amarelo muito mais pela reclamação do que pela intensidade da falta que já havia sido divertido. E o Giovani completou bem o cruzamento pela esquerda ali. Essa é a opção ali do Guilherme Bibiro pelo lado esquerdo. Tem velocidade, recebe o Múniz, sai do Patrick. Falta um pouquinho e chegamos com o terço com mais qualidade e dificuldade no Brasil. Subrepõe a inteligência. Vem de Brasil, Alexander. O Brasil tem que jogar na bola, tem que ir na bola. Alexander Bibiro vai passar, ele é a gente com chute, faz a tentura, Guilherme Bibiro pode bater. Bola passando pelo meio, Guilherme Bibiro faz a tabela. Bola passando pelo meio, Guilherme Bibiro. Alberto Gera. Copa do Fluminense. A gente liga bastante, né? Depois da batida. Vai fazer o Brasil, vai para a bola. A gente não ganha essa segunda bola, quando perdeu, o Paraguai já recupera. Bola passando pelo meio, Guilherme Bibiro. Bola passando pelo meio, sabe que a vitória é certa. Bola passando pelo meio, a gente com chute, não vai pegar. Bola passando pelo meio, a gente com chute, não vai pegar. E aí, torcedor? Eu espero que quando ele voltar ao Fluminense, ele também seja utilizado na sua posição de origem. Até para o Flujer ir se preparando também para a saída do André, que deve fazer o seu último ano com a camisa do Fluminense. Mas te pergunto, você prefere o Alexander atuando como volante? Acha que ele vai brigar por titularidade no Fluminense em 2023? Então deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado no Flusão. Like se gostou, deslike se não gostou, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Me cheguei. Saudações para os outros.